Oi gente, eu sou a Paula Croá e hoje eu vim aqui conversar com vocês e contar umas coisinhas que eu aprendi no meu 2017. Eu queria que esse fosse o primeiro vídeo do ano, porque eu acho que é um vídeo muito interessante. É um vídeo que é muito pessoal, são liçõezinhas que vão mudar muita coisa na sua vida, porque mudam na minha. Constantemente, todo dia mudam na minha. E eu tô muito feliz de ter essa oportunidade de conversar essas coisas com vocês. É simplesmente incrível poder passar um pouco do que eu, com 16 anos, aprendi e continuo aprendendo todo dia. Vamos começar. A primeira coisa que aprendi é que a vida é composta por fases. Vão ter épocas da nossa vida que a gente vai passar por um período difícil, mas isso passa. Já parou pra pensar nisso? Que nós precisamos passar por dificuldades pra valorizar os nossos momentos felizes. E é importante a gente sempre olhar para frente, independente da situação. Devemos continuar positivos, olhando para frente. E no momento que você começa a perceber que cada situação que você passa, você tem duas opções, a vida muda. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo outro dia. Eu tava saindo do carro super pressa, indo pra um lugar. Cara, eu saí e minha carteira caiu no chão, caiu na poça de lama. Eu falei, putz! E nesse momento eu tinha duas opções. A primeira, ficar estressada. Isso podia acabar com o meu dia. Ou, simplesmente, pegar a carteira do chão, segurar com a mão cheia de lama, subir pra onde eu tinha que ir, lavar e acabou o problema. Então é isso que a gente tem que manter na nossa cabeça. A gente não pode mudar o problema, mas a gente pode sim escolher a solução. Outra coisa que eu aprendi no meu 2017, e ao longo desses anos, desses meus 16 longos anos, é que nós devemos aprender algo novo todo dia. Pelo menos tentar. É importante a gente valorizar todas as situações que acontecem com a gente. Por mais que talvez essa situação não tenha sido legal, não tenha sido maneira, não tenha te adicionado positivamente, de primeira, é importante você pegar essa situaçãozinha chata e transformar ela em um aprendizado. E você vai começar a perceber que por mais que uma pessoa tenha entrado na sua vida, tenha te feito um mal absurdo, momentaneamente, no futuro, você vai conseguir transformar esse mal que essa pessoa te fez em uma coisa muito, muito positiva. E independente da situação, é importante a gente continuar olhando pra frente. Quando você para de fazer planos, quando você para de olhar pra frente, de pensar na sua vida, aí você vive o seu passado, que é irreversível. Então é muito, 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 muito importante a gente continuar olhando pra frente, não se amarrar ao passado, por mais doloroso, por mais triste que tenha sido. É pegar aquele passado e se basear nele. Você precisa se basear no seu passado e não viver. No momento que você vive, você para no tempo, você começa a olhar pra trás. Porque é uma coisa irreversível. Então, faça planos, olhe para frente, você tem um caminho lindo pela frente, não se prenda, não se prenda, se baseie. Uma coisa muito importante que eu aprendi, é que nós devemos dar valor às coisas que realmente importam. Eu tenho esse conceito muito, muito, muito fixado na minha cabeça de equilíbrio. A gente precisa constantemente estar buscando ter um equilíbrio. Mental, fisicamente, nas situações, em qualquer situação. No momento que você fica muito pro extremo, cara, é uma filosofia, né, eu diria. Você vai sempre conseguir fazer tudo. Porque você tem um equilíbrio. Você sabe que se você explorar demais esse lugar, você não vai conseguir explorar o outro. É um conceito bem legal, assim, se você for parar pra analisar e refletir sobre a sua própria vida. Confia em mim. Equilíbrio. E algo que é muito presente na minha vida, mesmo, é a gratidão. A gratidão muda tudo. Sim, você vai estar ali correndo atrás dos seus sonhos, mas você vai sempre estar grato pelas coisas que você tem, pela sua casa, pelo seu teto, pela sua comida. Por isso que eu sempre falo que eu sou muito, muito grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu tô conquistando, e eu ainda não conquistei, mas tudo que eu tô conquistando, e eu sou grata por ter essas oportunidades. Mais uma vez, a gratidão vai botar seus pezinhos no chão. Que nem o equilíbrio. Você consegue perceber que tá tudo muito interligado. Precisamos ter sonhos. Mas não só sonhos. A gente precisa transformar esses sonhos em metas. Em objetivos. Outro dia eu li uma frase muito legal do Caio Carneiro, do livro dele, Seja Foda. E nesse livro ele fala que o impossível pode ser transformado em várias partes possíveis. E é verdade. Você precisa conseguir transformar os seus sonhos em metas. Nada nesse mundo é mais importante do que os seus valores. Por mais que você conquiste algo, se você deixar algum valor pra trás, você sempre será infeliz. Eles devem estar interligados com os seus sonhos. Mais um conceito muito interessante. A vida é composta por fases, mas acima disso ela é composta por inter-relações pessoais. Relações. Isso é o que realmente importa na vida. E é por isso que é tão importante você conhecer a si mesmo. É a constante busca do nosso autoconhecimento. E sim, é muito importante. Fisicamente e psicologicamente. Isso vai te dar segurança. Na verdade, a gente vai sempre estar tentando se conhecer. Com a sua autoestima um pouco mais alta, você vai saber se valorizar. Você é incrível. Independente da sua opinião sobre isso, se você acha que você é ou não, você é. Você é especial, você é única. Você não pode deixar ninguém dizer o contrário. porque você é merecedora de tudo que você conquistou e de tudo que você planeja conquistar. E uma coisa super hiper mega importante é você nunca, jamais, 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 se comparar. Isso só gera decepção. Principalmente hoje em dia, com as redes sociais. Hoje em dia, né? Porque eu sou muito velho. Não. Mas principalmente hoje em dia, que a gente tá exposto 24 horas por dia a pessoas que aparentemente têm uma vida perfeita. E muitas das vezes não é bem assim. Mas é muito importante a gente não se comparar, porque isso só vai gerar mágoa. Isso só vai gerar insegurança. E pra finalizar, talvez a lição mais importante que eu aprendi esse ano é que as pessoas vão sempre criticar. Seja coisas boas ou coisas ruins. Cabe a nós sermos felizes. A felicidade tá nas nossas mãos. No momento que você percebe isso, você começa a se abrir. Você começa a ser você mesma. Você fica sem medo. Porque qualquer coisa que a gente faça, a gente vai ser criticado. Isso é inevitável. Vamos ser felizes. Vamos viver. Vamos ser verdadeiros com nós mesmos. Isso é lindo. Isso é lindo demais. E no final do dia, é isso que importa. Eu sou muito grata. Muito grata por ter aprendido essas coisas, por ter pessoas incríveis ao meu redor. E a cada dia que passa, eu vou aprendendo mais coisas. A cada dia que passa, eu vou me conhecendo mais. A gente tem a sorte de saber que nós somos mortais, que a gente vai morrer um dia. Todo mundo. Só tem duas coisas que a gente tem certeza nessa vida inteira. Que a gente vai morrer e que a gente vai pagar taxa. Então, assim, vamos aproveitar, cara. Vamos ser felizes. Pelo amor de Deus. Vamos ser felizes. Vamos viver. Eu acho que essa é a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês. Insegurança tá aí, certo? Nós temos ego, nós temos coisas negativas. Mas a gente consegue sim trabalhar essas coisas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu me aprofunde em qualquer assunto em relação a qualquer coisa, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer me aprofundar. Eu amei fazer esse vídeo, compartilhar um pouco das coisas que eu aprendi. e eu queria agradecer, de verdade, por todas as mensagens lindas. Por, em um mês, nós termos atingido 25 mil inscritos. Isso é surreal. É uma coisa surreal. E eu tô muito feliz. Eu tô amando fazer esses vídeos. Tá sendo um presente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo também. Se inscreve. Dá um likezinho aí pra ajudar a gente. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau.